o pessoal sabe to aqui no red dead para montar o traje de um carinha que tipo ninguém vai gostar muito mas tem a possibilidade de montar então to aqui para trazer o traje do maica você tem as peças que daqui dá para montar eu vou montar tem que curtir ou não sei lá mas vou montar aqui o traje, cadê? primeiramente a gente vai ter que usar comprar esse traje aqui vai ter que comprar esse traje por causa dessa calça e desse sapato, já vou equipar aqui o meu beleza, agora a gente vem aqui, casaco e vem nesse aqui, delgado, casaco delgado e coloca aí nesse a camisa, a camisa, vai ser essa aqui ó, deixa eu achar aqui não, merda, eu esqueço de deixa eu achar aqui ó, deixa eu mudar aqui ó acessar o tórico de secundário, deixa eu achar aqui ó, acessar o tórico de secundário, deixa isso daí, agora a gente vem aqui ó, tira o colete e acessar o tórico de pescoço pra quem tem esse chapéu aqui ó, eu recomendo usar esse aqui ó, esse aqui ó, Glow velho eu acho que esse chapéu eu lhe deram no... acho que foi no passe eu recomendo esse daqui, mas quem não tiver esse chapéu aí pode usar esse aqui ó que eu recomendo também, que é parecido cadê? esse aqui ó, esse aqui ó, eu recomendo que é o... Kennedy, Kennedy, é, chapéu Kennedy que eu recomendo também pra quem não tiver algo que eu tenho agora a gente vai aqui ó, colocar a luva bom que o jogo tá de dia, então tá suave cadê? a luva de campo aqui ó o traje tá pronto cadê o sol? vem ó o traje do Micah cadê? o traje do Micah vai ó acho que dá pra ver o traje ó aí vou trazer, cadê o outro lá ele usa esse casaco aqui, aí tem umas horas que... pra quem jogou o jogo, pra quem... Quem jogou Modo Star vai ver que ele fica toda hora trocando as roupas Tem uma hora que ele usa uma jaqueta fechada que é essa aqui ó Aqui ó, casaco Durnia tem ó Não precisa acontecer com ele Um trajezinho com o personagem masculino ali ó Pena que ta de noite E é isso aí Um vídeo rapidinho Ensinando a montar o traje do Maika Falou